Faltando agora 18 minutos para uma da tarde, a gente continua aqui para te contar que no fim de semana a polícia militar atendeu dois homicídios na área leste aqui de Chapecó. O primeiro crime foi na noite de sexta-feira na rua Pará, no bairro Bom Pastor. A vítima foi André Luiz Fortes, de 19 anos, é isso? 29. 29 anos, ele que morreu aí depois de ser atingido por dois tiros, um no rosto e um outro no tórax. Pois é, o autor teria chegado na pizzaria num primeiro momento com um capuz na cabeça, depois a polícia hoje de manhã já me disse que ninguém estava encapuzado, mas cometeu, fez os tiros e fugiu. Teriam sido dado três tiros contra o cidadão que morreu, né? E aí a polícia começou a investigar, só que nem bem estava encaminhado a investigação do primeiro homicídio e no fim da tarde de sábado, aqui já mais para a área do loteamento de girassol, o pessoal acabou atendendo mais um homicídio. A repórter Fernanda Moro esteve lá, as imagens foram do Amaury Salles ou do Marinor? Do Amaury, o Amaury Salles nas imagens. Vamos entender um pouco sobre esse segundo homicídio. Boa tarde a todos. O crime aconteceu por volta das seis horas da tarde no bairro São Pedro. Dois jovens estavam em uma rua quando, de acordo com testemunhas, dois homens passaram em uma motocicleta de cor verde e dispararam contra os jovens que estavam na rua. Um dos disparos atingiu Taylor Câmara, de 17 anos, que chegou a ser socorrido por populares, encaminhado aqui ao Hospital Regional do Oeste, mas não resistiu ao ferimento e morreu. A polícia civil acredita em acerto de contas, mas continua investigando esse caso. Até o final da noite de sábado, ninguém foi preso. Voltamos ao estúdio. Bom, e hoje pela manhã, nossa equipe conversou com Wagner Meirelles, que é o delegado regional e também o coordenador da Divisão de Investigação Criminal, para saber como é que estão as investigações dos homicídios do fim de semana. Acompanhe. Nos dois casos, a polícia civil e a perícia foram ao local e aí nós fizemos os primeiros levantamentos. Tratam-se de dois fatos onde não temos ainda a autoria definida, mas precisamos contar com a colaboração da população. Ao que nos consta, todos os homicídios ali foram praticados por pessoas que não estavam encapuzadas. Então, nós acreditamos que a população tem informação, é o tipo de crime onde nós dependemos muito da informação das pessoas, já que não temos outras informações mais claras, como filmagens, como algum tipo de informação bem evidente. Então, nós queremos que as pessoas procurem a DIC, a Divisão de Investigação Criminal, tragam informações, nós preservaremos o sigilo das testemunhas, temos formas de garantir esse sigilo e queremos que as pessoas nos procurem mesmo. Tratam-se de dois casos que precisam ser elucidados o quanto antes, justamente para manter a calma, a estabilidade no bairro e aqui na cidade. Nós queremos que as pessoas confiem no trabalho da polícia e acreditem no resultado positivo. Podem ter ligações esses casos de homicídio, delegado? Nós não podemos afirmar ainda, né? Pelas informações que temos, são dois casos graves onde há sinais de execução mesmo, mas precisamos aguardar um pouquinho mais para afirmar se tem ligação um caso com outro. Delegado, contando esses dois homicídios do fim de semana agora, como é que estão os números em Chapecó? É, nós precisamos dar uma conferida melhor nos números, mas nós já estamos chegando a 20 homicídios aqui na nossa região. Digo isso porque teve alguns fatos estatisticamente que foram registrados ali em Cordilheira Alto, como Chapecó, quando na verdade pertence a outro município. Então, nós estamos revendo esses números, mas acreditamos que já estamos chegando a 20 homicídios. Tratam-se de números que superam as expectativas pela ONU, já que no grupo de 100 mil não poderíamos passar de 10, que é o limite tolerável, Chapecó 205 mil, se tivermos 20 já estamos aqui no limite máximo tolerável quanto à capacidade de homicídios por uma cidade tranquila. Então, Chapecó mantém-se esse limite. Então, como eu disse, Chapecó hoje precisa de uma atuação mais firme em relação a esses homicídios para não...